Fala torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Saiu agora essa bomba! América Mineiro quer contratar o atacante do Corinthians. O jovem de 20 anos impressionou o treinador Antônio Oliveira e começa a ter mais oportunidades nesta temporada. Confira! Mais uma saída do Timão? O Corinthians iniciou seu planejamento para 2024 com foco em reformas reais, e nós vimos isso. Chegaram 11 jogadores, mas com isso a direção teve que lidar com a saída de dois jogadores que não estavam no elenco, o zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Matias Rojas. O primeiro era considerado titular, enquanto o segundo era mais um banco. A decisão de conhecer ou não os dois pode ter influenciado na decisão de não contatar Gil, Juliano e Renato Augusto. Hoje a equipa está melhor preparada por Antônio Oliveira do que no ano passado e tem mais opções. Contudo, ainda existe o receio de perdermos participação apenas nesta janela de negociação a nível nacional ou no meio do ano. Atrás do mercado da bola. Enquanto isso, outros fins dos tempos também estão vindo à tona. Uma delas é que o espanhol Oliver Torres possa ir para a Turquia. O meio-campista ainda conversou com o Timão nesta temporada. Também o argentino Ângel de Maria tomou uma decisão. Ele é esperado no futebol brasileiro, mas não deveria jogar na América do Sul. Ele até foi incluído na seleção popular no início do ano. Agora o nome do lateral-esquerdo Wellington volta a estar no topo. A equipe do jogador São Paulino entrará em contato com a direção para mais detalhes. A equipe está em busca de um outfielder. Por fim, o comércio do Kaique pode ser cancelado. Tudo isso se deve à competição e também à ascensão de Breno Bidon e ao retorno de Paulinho, que voltou a campo contra o Londrina, após longo tempo afastado. Na última segunda-feira, primeiro, surgiu a informação de que um time da Série B tem interesse em contratar um jovem jogador do alvinegro paulista. Este é o atacante Giovani, que hoje é reserva de Yuri Alberto. O interesse foi confirmado. Segundo os jornalistas Luiz Fabiani e Túlio Kaiser, de Itatiaia, o América Mineiro quer ter o camisa 17 emprestado até o final da temporada, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser titular, o jogador de 20 anos agrada o atual comandante do Corinthians. Ele ainda disputou o amistoso contra o Londrina, no dia 27 de março, e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0. A diretoria só aprovará um possível acordo se os mineiros forem responsáveis por investirem empréstimos e pagar 100% do salário do jovem atacante, frequentemente convocado pelas categorias de base da seleção brasileira. Além disso, o Timão, que tem contrato até 2025, só o emprestará caso seu contrato seja prorrogado. Giovani disputou 27 partidas profissionais pelo clube desde 2022 e marcou dois gols. Recentemente participou da Copa do Mundo Sub-20, marcando um gol e recebendo duas assistências. E aí, fiel torcedor, você acha que Giovani fará falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! E aí E aí